Música Chegamos aqui numa outra reserva particular de animais selvagens E aqui a gente vai ver a vida como ela é, né? Uma reserva também muito legal, onde você pode passear a cavalo, andar entre os animais a cavalo E tem muita coisa aqui pra gente ver, muita coisa interessante Agora a gente vai começar a nossa aventura, o segundo safari do dia Esse safari selvagem, vamos ver se a gente encontra os leões, as cheetahs e outros animais selvagens Aqui a gente não pode dar bobeira não É, ele já deu várias explicações aqui, recomendações, não pode colocar o corpo pra fora Enfim, a gente tá ansioso aqui, né? É, pra ver esses animais selvagens Música Gente, momento único, o leão e a leoa caminhando A gente vai tentar chegar perto Música Atenção, olha lá, olha lá Música São momentos emocionantes no safari E muito legal ver os animais soltos em seu habitat Música E aí pessoal, hoje o dia já vai começar cheio de adrenalina Ah é, hoje eu vou pular de uma ponte de 226 metros É 216, amor É, se for 226 eu pulo também Depois de uma noite super bacana, a gente ficou em outro guest house Aliás, a gente tá tendo uma experiência que a gente nunca teve Cada casa, nossa Lindíssima, com visual É, essa que a gente ficou É tipo, estilo apartamento Um jardim lindo Uma área externa Super bacana Com piscina Agora a Vista, que é show E Platteburg é uma gracinha Com umas casas Uma arquitetura linda A cidade é muito bem planejada E a gente adorou, né Dormir Oh, maneiríssimo Música Continuamos com essa aventura Uh, a Fica do Sul Música Já tá na estrada E indo em direção a uma ponte Que é uma ponte super famosa aqui Que tem o maior bug jump Saltado de ponte Olha que bacana Galera, cheguei aqui em Brooklyn's Bridge Onde tem o maior bug jump do mundo São 216 metros Encontrei esse louco do Adrian Que a gente conheceu no avião Chegando aqui Por um acaso E ele vai saltar Na verdade ele é meu dublê Quem vai saltar sou eu Ele vai saltar Mas o dublê é ele Entendeu? Aí Adrian, como é que tá, cara? Cara, a adrenalina tá começando a bater agora É mesmo A ponte tá aqui do lado É, um dos grandes motivos Que eu vim pra cá É esse Então, vamos lá Vamos resolver isso Vamos saltar, né Caramba, cara Boa sorte tá tu, meu brother Espero te ver depois Música 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 Uuuuh Música Música Aqui tem uma passarela de metal Já embaixo da ponte Nossa, gente Quem tem medo de altura Não pode vir Porque realmente Se olha pra baixo Já era Desiste Música Estamos chegando aqui na plataforma E chegamos Música Gente, é agora Agora O Adrian vai ser o último Ele tá aqui, coitado Eu tô mais gordinho Eu tô com a pica de peso Música 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 Lá vai o nosso amigo Adrian Se preparando E cheio de adrenalina Pra pular 216 metros de altura Música Música A gente chegou no parque Titsicama É um ponte lindo Daqui da região A Garden Route Em direção a Porta Elizabeth E agora a gente vai fazer Um dos locais Mais exuberantes Daqui do parque E a ponte suspensa E a gente passa aqui Por uma praia E a praia é lindíssima Muito visual E vale muito a pena Também conhecer Esse parque É bom chegar cedo Pra passar o dia E aqui na verdade É o parque de aventuras Então tem um montão de coisas Pra você fazer Agora a gente está chegando Na ponte suspensa Tem uma Cadaria Um pouco íngreme Aqui Mas o lugar é fantástico Vale a pena Chegar e desfrutar Dessa paisagem linda Filho Ali Aplica do Sul! No próximo episódio, vamos fazer dois safaris incríveis e voltaremos para a Cidade do Cabo para subir a majestosa Table Mountain e conhecer outros pontos super legais da cidade. Não perca! Aplica do Sul!